Olá, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e, diante de mãos, eu peço para que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. Mas vamos lá! Sempre me perguntam lá no Instagram mais sobre as minhas áreas de atuação ou quais são as minhas áreas de atuação e como eu precifico o meu serviço. Bom, e hoje é o tema do nosso vídeo. Vamos lá! Primeiramente, as minhas áreas de atuação são Trabalhista, meu cargo-chefe, Previdenciário, também meu cargo-chefe e Cível. Sempre me perguntando assim, por que Cível, Beatriz? Por quê? Para você ser um bom advogado, tudo trabalhista, como Previdenciarista, você tem que saber muito sobre processo civil. Então, faz parte, faz parte que eu saiba. Então, por causa disso, eu também sempre gostei muito de Direito Civil, tirando Família e Sucessões. Mas eu sempre gostei, sempre me identifiquei. Então, eu também atuo em Direito Civil, tá bom? Mas vamos lá! Vamos começar por Direito do Trabalho. Como que eu precifico? Como que eu faço a precificação do meu serviço? E quem são os meus clientes? Primeiramente, vamos começar pelos clientes trabalhadores. Como que eu precifico o meu serviço para os clientes trabalhadores? Para os reclamantes? Bom, basicamente, eu cobro 30% da demanda. É assim, gente, é basicamente isso. Se compra a consulta, Beatriz? Em alguns casos, sim. E como que eu faço com o processo da consulta? Ou a pessoa me paga de forma imediata, ou eu também dou a opção do cliente me pagar lá no final do processo. Então, eu coloco juntamente no meu contrato de honorários. Tudo bem, Beatriz, já entendi. 30% da demanda. Em alguns casos, você cobra a consultoria. E quanto seria o valor da sua consultoria? Gente, estamos falando de trabalhadores. Então, se você quer cobrar aí 300, 500 reais de consultoria, cobre você, tá? Porque geralmente uma consultoria não é algo tão demorado. Vai ficar ali em torno de meia hora a 40 minutos. Uma hora, quando é algo muito complexo. Muito complexo, que eu tenho que ter uma conversa bem aprofundada mesmo. Mas fica em torno ali de meia hora a 40 minutos. Rápido, passa bem rápido. Então, eu acho um preço justo você cobrar de 100 reais a 150 reais, dependendo do caso. E tem cliente, se for trabalhador, que não vai ter 100 reais para te pagar. Não vai ter, mas vai querer entrar com a demanda, que você seja advogado, que você seja patrono dele. Mas não terá dinheiro para pagar a consultoria. Bom, no início do processo não, né? Mas lá no final do processo, por causa do que eu falo. É bom você colocar no seu contrato de honorários. Ou em alguns casos, gente, nem isso dá para fazer. Porque senão o cliente não vai fechar com você. Vamos ser sinceros. Eu sempre passo aqui para vocês o que eu vivencio. O que eu vejo, os meus casos do dia a dia. Então é assim. Mas eu também não sou aquela advogada boazinha, que fica passando informações de graça, não. Se você não... Eu vejo que você não vai me contratar. Eu vejo que você não quer pagar consultoria. Vai para a concorrência. Para mim, não. Bom, mas vamos lá. A segunda forma de você trabalhar na área trabalhista, tem inúmeras formas, tá? Vou falar as formas que eu trabalho. É você prestando assessoria para empresas, tá bom? Dessa maneira, é uma maneira bem legal de você fazer. Por quê? Você prestando assessoria e você fazendo o contrato ali de um ano, dois anos, até mesmo seis meses. Gente, pode ter certeza. É essa assessoria que vai sustentar o seu escritório, tá bom? Porque você vai... Depende da demanda, né? Se o cliente, ele quer só assessoria preventiva, extrajudicial ou também se ele quer ali a sua atuação no contencioso. Então, é uma conversa aí com o seu cliente. Aí, ele vai pagar mil, dois mil, três mil reais. É o que vai sustentar o seu escritório, né? Só com um contrato desse, você já consegue, sim, sustentar o seu escritório. E se você tiver mais contratos aí, mais lucratividade, é bem legal. Então, outra forma que eu atuo também é fazendo cálculos. Isso aí não é reclamante, não é reclamado, não é empresa. Eu faço cálculos para outros escritórios de advocacia. Faço cálculos trabalhistas. Previdenciários também, eu já vou chegar lá no previdenciário. Mas eu faço cálculos. E como que você oferece o seu serviço, Beatriz? Sempre me perguntam isso. Como que você oferece o seu serviço? Bom, o Instagram é uma rede social muito boa para você conseguir parcerias como essa. Para você prestar serviço para outros advogados. Eu sempre falo, se você quer ali o cliente de fim, o reclamado, o reclamante, o pensionista. O Instagram é um pouco mais difícil. Você consegue? Sim, não estou falando que você não consegue. Sim, você consegue. Mas é um pouco mais difícil. Eu prefiro o Facebook, o Google Meu Negócio e o Jus Brasil. É mais simples e mais rápido de você conseguir o cliente fim ali, né? O reclamante, reclamado, o pensionista, aposentado. É mais fácil, tá? É bem mais fácil. Mas para você conseguir parceria com outros advogados, você conseguir oferecer o seu serviço de cálculos, ou para você que é bacharel ou advogado que quer oferecer o seu serviço aí como correspondente jurídico, o Instagram é bem legal, tá? O Instagram é muito legal. E você pode também oferecer esse serviço por e-mail. Você envia o seu portfólio. Faz um textinho bonito, envia junto com o seu portfólio, tá bom? Algo muito formal, formalidade, tá bom? Muito importante, formalidade. Você não está falando com o seu colega, tá bom? Você está oferecendo o serviço. Então é importante que você seja formal, profissional, faça o portfólio muito bonito, muito ali, sabe? É facinho, gente. Faz no Canva, no aplicativo ou no site Canva. Eu vou falar mais sobre o Canva para vocês em outras oportunidades. Bom, mas é dessas três formas que eu atuo na área trabalhista. Você pode atuar em outras formas? Sim, mas eu atuo dessas formas e é assim que eu obtenho resultados. Agora vamos falar sobre o direito previdenciário. Bom, no direito previdenciário eu atuo basicamente para pensionistas aí. Quem quer se aposentar, aposentadoria por idade. Enfim, é assim que eu atuo. E tem aquele cliente também, tem uns clientes que chegam assim. Doutora, eu só preciso da senhora para impetrar um MS. Só preciso disso. Quanto que a senhora cobra? Tem também esse tipo de cliente. Quando é um MS, aí você já cobra, você pode cobrar ali valor fechado. Por exemplo, dois mil reais. Três mil reais. Você já cobra ali. Porque esse tipo de cliente, ele já pesquisou tudo, ele só quer isso. Ele só quer isso. Ele só quer saber qual ali vai ser o resultado. O que vai ser? Vou ter o deferimento ou vou ter o indeferimento? Se ele tiver o indeferimento, ele vai seguir com você. Né? Basicamente isso. Você pode cobrar dois, três mil, quatro mil reais. Mais do que isso, dependendo do cliente, não vai pagar. Tá? Vou ser sincera com vocês. E, por exemplo, quando é uma aposentadoria, como é que você cobra? Se tiver retroativo, você pode cobrar 30% dos retroativos. É isso que eu cobro. Dos retroativos, 30%. Tá, Beatriz? E da aposentadoria subsequente, como que eu cobro? Você pode cobrar também 30%. Tudo bem, Beatriz, 30%. Mas durante quanto tempo? Vai depender. Pode ser seis meses. Pode ser um ano. Um ano é bem legal, tá? Um ano é bem legal. Não é todo cliente que aceita. Há uma negociação ali do valor. Mas se você for firme, tá bom? Você tem que ser firme. Como você vai... Quando você vai precificar, você tem que ser firme. Tá bom? Você não pode deixar o cliente precificar o seu serviço. Então, ali, a média é de seis meses pra cima. 30% de seis meses pra cima. 30% de seis meses pra baixo, assim, de três meses, até dois meses. Eu acho barato, tá? Eu acho barato. Eu não acho um valor legal pra cobrar. Mas é isso. Eu cobro isso, tá, gente? Cada um cobra quanto quer, tá? Eu só tô aqui mesmo falando quanto que eu cobro. Porque eu vejo vídeos de outros advogados que eles só falam Ah, tem que cobrar consulta. Ah, tem que cobrar isso, tem que cobrar aquilo. Tá bom, mas quanto que cobra? E aí? E aí? Outra coisa que também dá pra atuar na área previdenciária é com planejamento previdenciário, tá? Para um planejamento previdenciário, é um cliente já mais antenado. Que ele quer ali o melhor benefício. Ele quer ver os valores. Sendo ali um cliente mais antenado e geralmente com poder aquisitivo um pouquinho maior, tá bom? Porque, é... Geralmente os clientes que a gente recebe nem sabem o que é planejamento previdenciário. Enquanto quando chega um cliente que já sabe o que é planejamento previdenciário e quer fazer Aí você só pode cobrar um valor legal porque você vai ter que fazer cálculos. Você vai ter que fazer cálculos porque você vai ter que ver os melhores benefícios e você vai ter que mostrar pra eles. Olha, nesse benefício aqui você vai receber isso. Nesse aqui você vai receber isso. Claro, Beatriz, eu não sei fazer cálculo. E agora eu tô ferrada? Não. Você pode procurar sites que fazem esse cálculo. Fazem o cálculo mesmo. Eu faço a mão porque eu sei fazer os cálculos e eu aprendi no curso. Não sei fazer cálculo. E aí, é o fim? É o fim pra mim? Não, gente. Tem vários sites. Tem um que, salvo me engano, se chama Previdenciaristas. Mas eu já ouvi conversas de advogado, já ouvi. E eles falaram que é um preço bem acessível. Que com uma consultoria você consegue pagar o plano mensal, tá bom? Então, outra forma de atuar, como eu já falei, é você fazer cálculos para escritórios. Tá bom? Você pode fazer cálculos. Tudo bem, Beatriz? Como que eu ofereço o meu serviço? Novamente, portfólio. Você tem que criar o seu portfólio. Tem que colocar os valores. Não adianta você fazer o seu portfólio lá, criar o seu portfólio lindo, e não colocar os valores. O advogado, ali, quem é nessa área de contratação, quer saber os valores. Quanto que você cobra. Tem que ser algo interessante. Então, coloque logo os valores. Não fica, ah, não. Colocar o meu portfólio aqui, o que eu faço, os meus cursos. Mas os valores eu não vou passar. Não. E na área civil? Como que é? Aí hoje eu faço a inclusão da área consumerista também. Bom? Eu também trabalho em direito proteção e defesa do consumidor. Eu também trabalho. Aí como que você faz a precificação? É basicamente 30%. Tá? 30%. Pode variar, por exemplo, a 20%? Pode. Em determinados casos. Quando é um caso, assim, bem vantajoso, que eu vejo muita vantagem pra mim, aí eu penso, não. Aqui pode ser, sim, 20%. Tá? Mas em quais todos os casos que eu tenho, eu cobro 30%. E você pode também atuar aí fazendo os contratos, né? Contratos, por exemplo, de locação, né? Você pode fazer acompanhamento em reuniões de condomínio. Tem bastante coisinha que você pode atuar na área civil. Tá bom? Muitas, muitas coisas mesmo, gente. É bem variado. Eu só não atuo em direito das famílias, porque eu não gosto, não suporto, e direito das sucessões, porque eu também não gosto, não gosto, não vai, gente. Mas é isso. Se você ainda tem alguma dúvida sobre precificação, você pode me perguntar que eu vou passar os valores, sem problema nenhum. Você pode se basear nos valores que eu cobro. mas é isso. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você curta, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram. e me siga lá no Instagram. e me siga lá no Instagram.